Olá, no programa de hoje tem o primeiro nobre festival de natação Troféu Henrique Rodrigues, evento em prol do Hospital Pequeno Príncipe, que reuniu 205 crianças da piscina da Escola de Natação Amaral. Em seguida a gente vai mostrar a ginga do Grupo Capoeira Brasil, que foi recebido em São José dos Pinhais para o quinto encontro nacional de capoeira. Para fechar o programa tem skate amador, você vai conferir o campeonato Rei da Pista 2011, que reúne os melhores amadores do Brasil na disputa pela coroa e por uma passagem direto para Barcelona. Fique com a gente, o Sport Time está começando. Atenção organizadores de eventos esportivos, conquiste seus patrocinadores aumentando a visibilidade de suas marcas. Venha para o Sport Time e divulgue seu evento. Ligue para 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br